Esse aqui eu fiz a mesma coisa Vamos varrer folha Eu tô com 2.9 bilhões da verde 659 milhões da dourada E 388 da de platino Vou fazer o melhor, né? Vou deixar aqui assim E eu fiz a mesma coisa É, mano, isso aqui é meio Acho que isso aqui é droga ainda Eu fiz a mesma coisa da outra vez Eu só upei tudo possível Então dá pra você ver aqui que tá tudo bem upado Mas eu não avancei em nada É... Tem como comprar Bismuth Leaves aqui E deixa eu ver o portal, que eu não tinha comprado o portal É... Vamos ver X Eu pego 6.85 mil pra dar esse prestígio Vamos ver antes Porque eu consigo pegar aqui por 10 mil Eu pego a folha de Bismuth Qual o nome do jogo? O nome do jogo é Leaf Blower Revolution Idol Game, isso E eu peguei aqui 5 Folha de Bismuth Acho que ela só vai aparecer ali Nossa, mano, vai começar a ficar lotado ali na esquerda, né? Direito, quer dizer Mas eu acho que não tem nada aqui Ah é, deixa eu ver aqui no 1 Que eu consigo comprar umas coisas melhores Pra puxar as folhas Pá Com a pá você pode cavar o chão Pera, você pode cavar embaixo? Clica pra... Não tô cavando nada Não consigo cavar Não é aqui? Será que eu não consigo cavar aqui? Será que é o lugar? Ah, tem um negócio ali, ó Um timerzinho Um cooldown Será que eu acho coisa? Bom, não sei Ah, tá Tem umas folhas que vem Quando eu cavo Vem umas coisas Umas folhas meio Aqui, ó Que vale 79 mil Caralho As folhas que eu cavo Vale muito A folha que sobe Quando eu pego Ela Vale muito Folhinha Tá O que mais que tem aqui? Tem uma truta Uma truta larga Grande Bata nos inimigos Com uma grande truta Clique pra bater 10% de inimigo De dano pra Chefão O dano base é 50 E o multiplicador 500% Range Tá 64 Tá, eu consigo clicar É isso E aí Esse dano Vem Da Aqui Que dá 10 já Eu consigo bater Com a truta, mano E aí, truta? Vamos ver Cadê os bichinhos? O que que será que acontece? Quero muito testar isso Apareça, bicho Apareça Não Fala que é um sapão, mano Nossa, eu não vou conseguir Matar ele Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não dá tempo Não dá tempo Não Não dá tempo Será que os menor É mais fácil? Será que dependendo Da altura? Ai, caralho Porque às vezes Aparecem uns pequenininhos Uns piquetuchos Eu não peguei nenhum Bismuth até agora Ah, é porque eu tenho que ir no lugar Que tenha Bismuth, né? E pra isso eu preciso viajar Pra viajar eu preciso de ideia Ah, eu vou precisar dar prestígio Pra avançar a partir daqui Onde eu tô Eu preciso dar prestígio Porque eu preciso ir no lugar Que tenha folha de Bismuth Aqui não tem Aqui só tem essas três folhas Então vamos lá Vamos resetar Eba Uoooooooo É, zera tudo De novo eu tô só na mãozinha Só que agora eu tô com Seis mil moedas Pra gastar aqui Seis mil e É, seis mil e 860 Dá pra ver aqui em cima de mim Tô com muita moeda Pra gastar aqui Ah, mas vamos Liberar já esses lugares Aqui pra Pra ir, ó Esse aqui tem de Bismuth Que é montanha Todo mundo nas montanhas Odeiam folhas Se, é Se livre delas A gente pode ir pra lá Montanhas Ok Ah, a gente pode pegar Pro 500 Esse aqui Que é espaço Ninguém sabe Como isso funciona Mas Aparentemente Folhas Aparecem no espaço Ok E tem aqui por 2.500 O void O vacuo O nada Folhas raras Aparecem no void É o nada Aqui Tô no nada Tá porra Moleque Oh, tá ficando muito Tá ficando meio de medo Isso aqui mesmo Deixa eu só comprar as coisas aqui Ah é Deixa eu Deixa eu gastar isso aqui O que eu tinha comprado Outra vez Eu tenho que liberar Umas coisas aqui Porque eu ainda tenho Uns 3 mil Pra gastar aqui 3 mil Vamos lá Deixa eu pegar Esse aqui Que vale mais Nossa mano Dá pra ir mais Pra valer mais Vamos fazer valer mais Daqui Desconto de upgrade Vou pegar 2 aqui Prestígio Dar mais moeda Vou pegar mais um pouco Aqui Mais um Pra dar mais moeda ainda Já tipo Tá conversor Não tô usando ainda Libera frasco Eu não posso Auto unlock leaves Já libera folha Compra automaticamente Os coisinho Vai Vamos fazer Comprar automaticamente Os Os arrombinho Comprar automaticamente Os Leaf market É bom Liberar impressora Eu quero impressora É Impressoras Que imprimem Folhas Mas não a folha FIT A folha de árvore E coleta folhas Automaticamente Esconde Esconda isso Das autoridades Do De impostos É fraude fiscal Aí legal né Libera conversor Não é um ritual Mas na verdade É uma máquina Muito Muito Chique Vamos ver Que que é isso Mano Tá Aqui é Pra impressora Fraude fiscal Impressora Imprima Imprima folhas Normais Tá Ele vai ficar imprimindo De tempos em tempos É isso Ah Ali tá Travado ainda E aí aqui As impressoras Tem impressora Daqui Aumenta a impressora Deixa eu aumentar Mais impressora Multiplicador De impressora Impressora Parece ser legal Mano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui A impressora Porque a impressora Tá travado Aqui ainda Esses dois Porque eu ainda Não tenho né Eu acho que é isso Mas deixa eu ver Aqui O conversor Não tenho Aqui Estatístico Pera Estático Conversor Conversor De queijo Converte Cinco mil Borbes Pra um Queijo Converta Quinhentos Queijos Pra uma Cerveja Borbe É esse Negócio Estranho Ah Isso aqui É pra Quando eu Mato Inimigo Que que é Isso Mano Cerveja Cerveja Chocolade Mano Tá né Eu acho Que é Eu acho Que é Drop De inimigo Quando você Mata Inimigo Vem Esses Drop Zinho Sai daí Olavo Vai Então Tem um Monde Olavo Aqui Que que é Isso Tá Eu ainda Tenho Mil Pra gastar Aqui Vamos Gastar Mais Aqui Então Vale Mais Isso Aqui Mais Desconto E se Foda É Isso Tem Fechão Onde Fala Aqui Ah Tem Mesmo Caralho Fertilizante De fruta Mais um Por cento De chance De spawnar Várias Frutas Por level Depois Level Sem Uma fruta Adicional Vai Spawnar A cada Aqui 50 Frutas Contei Mais Fruta Bom Infelizmente Eu vi Só agora Né Tudo Bem Sabia Tem uma Teoria Que Lople Já morreu E tá Na forma De fantasma Mentira Né Mentira Isso é Uma grande Mentira Não sei De onde Você tirou Isso Mano Eu tô no No nada Eu tô no nada Pegando folha Mas pera 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 Vamos Vamos Viajar Pras montanhas Só pra ver O que Que tem Aqui Deve Ter umas Coivão Nas montanhas Tem morgueço Eu quero ver Pelo amor De Deus Ah é verdade Tem a lore Pra ler Tem aqui A gente da outra vez Não leu Mas tem aqui A lore Sobre o jardim Do vizinho Puta que pariu Mucho texto Mano Eu fui até O lugar do Bob Bob é o vizinho Então Pra tirar as folhas Dele Eu sei que isso parece Uma coisa bizarra Pra fazer Ficar tirando As folhas Do vizinho Quando eles São mais do que capazes De fazer isso Por eles mesmos Mas eu não consigo Me segurar Ai o jardim dele É tão Tem essas incríveis Folhas De platino Elas Pegam na luz A coisa mais linda Do mundo Quando aparece A luz nela E esses Arrombinho Parece que estão Bem felizes Com o novo trabalho Isso pode ser Só uma ilusão Dessa nova localização Mas eu juro Que eles são Mais fortes E duram mais Do que antes Mas Bob Mas Bob Precisa Ter cuidado Dos seus problemas Com pestes Eu tô Tendo eles O tempo todo Essas pequenas criaturas E é só Mais chato Com eles Empurrando as folhas Na sua direção Até que você Termine de mover As folhas Ele me contou Histórias sobre Alguns tipos De artefatos E como Ele perdeu Sua bússola Mágica No seu próprio jardim Eu acho Que ele esqueceu De tomar Seu medicamento Ok Esse é o jardim Do vizinho E aí o próprio Bob Meu Deus Do céu Mano É Dá pra ver Claramente Que como eu falei Que é meio Suspeito esse jogo O cara Que a gente Controla Ele é meio Maluco Por folhas Ele adora Recolher folhas Que ele foi até No vizinho Fazer isso Mas vamos lá Bob Uma outra Mais uma manhã Aqui nesse subúrbio O O brilho do sol Fica no horizonte E banha A A rua Com sua luz Quente Bob vai Pra fora da porta E A cena Pro seu vizinho Ele parece Um Um cara bem legal Ernest Eu não sei Bob pensa com ele Mesmo Se eu não sou Um pouco Chato Ele tá Indo pra aquelas Árvores De novo Não é um Trabalho muito Particularmente Interessante Não A não ser que você Seja o Bob Bob Tá explicando Quem é Bob Mano Quero saber Quem é Bob Caralho Bob é o Vizinho O O O carro Do Bob Ele liga Ele tá falando De jeito poético Ainda Tá ligado Ele tá falando De jeito poético Ainda Chato pra caralho Chato pra caralho Ele tá escrevendo Ele tá escrevendo Tudo De difícil Ah meu Deus do céu Bob foi trabalhar Foi pra rua Eu vou ficar falando aqui Tem 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 Vento Que vai pela janela Meio Meio Quebrada O 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 Tá entendendo Foda É Enquanto ele Vai pra fora da cidade Pras montanhas Ele vê Um pouco Um 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 Negócio Meio Prateado Da montanha Na floresta Da montanha Os Botânicos Locais Fala Estudaram Essas Árvores Distintas Mas os Oficiais De segurança Sempre Interceptam Eles Pra não Não Pesquisar Uma 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 peça De evidência Menos Pra trazer De volta Pra corporação Então tem Alguma coisa Estranha Lá Onde O A rua Estatal Vai Pra perto Da cidade Do outro lado Do outro lado Das montanhas Bob Pega Vai Vai em direção Há uma rua Pequena Que tá Em manutenção E dirige Por algumas milhas Antes de ser parado Por guardas Armados Todos De preto Ele Mostra Sua Sua Seu Distintivo Vermelho Escuro E E é Acenado De volta Outra Meia milha Na rua E uma Porta de metal Grande Se abre Para seu carro Bob Dirige Para uma caverna Escura Caralho Mano Então Bob É por dentro Das coisas É isso Bob É meu vizinho Bob Sabe De coisas E tem Alguma coisa Estranha Acontecendo E aí tem Aqui as montanhas Eu não consigo Acreditar Que é real Isso não deve Ser real E mesmo assim Eu tô aqui As folhas De platino Me guiaram Até aqui Tipo uma trilha De pão O mapa Do é o dourado Mas ao invés Disso São folhas Douradas Elas me Trouxeram Até a Beirada Da cidade Através Da área Rural E no topo Das montanhas E aqui Eu achei Uma Folha Muito bonita Brilhante E Metálica Que fica Aparecendo Aqui Com essas Folhas Muito Coloridas De forma De arco-íris A beleza Dela Não é a única Não é a única Parte forte Meus Arrombinhos Continuam Ficar mais Fortes E Empurrar Cada vez Mais Mais longe Por mais Tempo Fica funcionando Algumas vezes Eu fico pensando Por que? O que isso tudo Significa? Será que vale A pena? Logo Logo Esse Mas logo Logo Esse pensamento Para Só passa Vai junto Com as folhas Ok Empurrar cada vez Mais longe Por mais Tempo Me pegou Um pouco Ok Eu vou ler Os outros Conforme Eu for Para lá Será que Vale a pena Mano? Nunca Saberemos Agora a gente Sabe Já sabe Mano É que tem muito Texto Mano Mas Mas faltam Dois Mas quando Eu for Para lá Eu vou Um de cada Vez Para não Pular tudo Porque não Vai mudar Muita coisa Também Pular direto Para o último Lá Quando eu For para o próximo Eu leio O próximo Multitexto Nossa senhora Mano Multitexto Eu li Mano Nossa senhora Que eu li Nossa Leio Muito Ainda Falta Ainda Falta Ainda Falta Mas Relaxa Tamo Tamo Indo Bem Tamo Indo Bem Avançou Legal Assopra Folha Lê Folha Não O O O cara Que a gente Tá jogando É maníaco Não eu Que estou Jogando ele Pegando folha Em todos os lugares Ele Que é maníaco Porque É É É a história dele Não é a minha Tá contando a história dele Tá contando a história dele Não é a minha Eu só tô aqui É Controlando ele No jogo Da vida dele Muita desculpa Muita desculpa Para Eu só tô Alitando Exatamente Só Tando ali Só estou Tando Mas ninguém Disse nada Fel Tá se dependendo De você Mesmo É Eu só tô Falando Antes de mais Nada Antes de mais Nada Eu já falo Eu falo mesmo Falo mesmo Eu falo tudo Lacro 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 Se você tá falando É porque é culpado Não Ih caralho Olha lá Bizerro 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 Aqui Pelo amor de Deus Felps Pare de tá Mas eu tô Tando aqui Me deixa tá Me deixa tá Eu gosto de tá Ele apareceu Atrás de mim Mano Um boneco de leve Ele tarra Me deixa tarra Que que é isso Nuclear Ah nuclear 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 Bom Eu tenho Eu tenho Árvore pra caralho Aqui E o combo Vezes 5 Ali Combano Só combo brabo Deixa eu aumentar Aqui o combo Mandar 1x7 Pra sussuir presença carnuda O que que isso quer dizer Boneco de liga leve Cadê aqui Mais árvore Essas músicas suspeitas Mano Músicas muito suspeitas Não sei não Não sei não Carnuda me lembra O gato mordendo Morrendo Nossa que horror O gato mordendo A bruncheta Da mulher do vídeo do Luiz Esse é muito bom Mano Ainda tem um Bibi O Bibi depois É o que me quebra Toda vez Toda vez Nossa senhora Já tá pegando 400 de uma vez Das Platinum Tá porra Mano Nossa Tá indo longe Isso aqui Vendo Esse prestígio Foi boa 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 Minha mãe Minha mãe Minha mãe diz Que tu é filho Da Luciana Gimenez Ah Bismuth Beleza A gente pegou Bismuth Pela primeira vez Cadê Bismuth Que vai aparecer Aqui Deve ser meio Rarinho Comprar tudo Comprar tudo Se foda Comprar tudo Se foda Nossa Não vem Bismuth É aqui Que vem Montanha Montanha Tem Bismuth Ou não Sei lá Ah Dá pra mandar Imprimir as novas Mas é porque Eu comprei um Já De cada um Mas é porque Gasta moeda Eu tô sem Aqui 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 B Dá pra converter 300 Em 9 300 desse Em 9 300 desse Em 9 Começa Ah Ele tá fazendo Ah Legal O conversor Tá fazendo Tá Ele tá fazendo Deixa fazendo Deixa eu pegar Tanto mesmo Imprimir um boleto Pra mim Nossa Que coisa Meio ruim Pra falar Mandar Imprimir um boleto Bismuth Ah E faz Aparecer mais Aí eu vou Começar a pegar Ai Agora começou a aparecer Pra eu pegar Ah Mas essas folhas São mó pesadas Bismuth Não vai sozinho É fácil Folha de Bismuth É mó pesada Mas dá dano Também Dá muito dano Nossa senhora Pesadona Dá pra ver Dá pra ver na tela Ela é mó pesada Pra tacar lá fora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vai tacar mais Aqui Mais Aqui É mais Aqui Combo Aqui Vamos ver Aqui Mais Arvore Aqui 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 Vente Aqui Mais Agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Pera, quanto que é aqui? 500, ah, já tenho 500 Deixa eu comprar esse aqui Ah, que air Uma turbina de avião Tá porra, moleque Ok Turbina de avião pra empurrar As folhas Aí tem mais um aqui que é Tá, isso aqui é Quanto mais folha, mais forte é Sei lá, é uma Um soprador de folha movido a folha Mas tá, deixa eu ver o próximo O que é isso aqui? É um, é um Rolão Um rolão É um rolão, é um rolão, gente Eu tô com um rolão Se foda E aí tá escrito Como será que isso funciona? Mas funciona muito bem, mano Esse rolão bate em tudo mesmo Tá porra, moleque Esse rolão leva tudo muito Até as bismuth lá que eu falei que era pesado Não tá mais Rolão Tá brabo demais Só arrumar aqui as coisas Mais árvore Mais árvore, mais árvore Aqui, puta que pariu Aqui foi, foi tudo Ah, o que que dá pra melhorar aqui? Vamos, vamos Ah, dá pra liberar folhas cósmicas aqui Mas ainda não, ainda não Vamos, vamos com calma Mas aqui dá pra melhorar Mais três arrombinho Ah, quando bate Os arrombinho batem nos inimigos Dá dano Aumenta o dano De quando os arrombinho Bate nos inimigos em quatro E esse aqui faz Aumentar o poder de sopro Dos arrombinho Ok Meu Deus do céu, mano Passando o rolão Passando o rolão Passando o rolão em tudo Os arrombinho passando ali também, mano Os arrombinho não tocam Não tanca o rolão Não tanca, não tanca Não dá, né, mano Quem que tanca isso aqui? Rolão tá como? Não tanca Com o Rolio Rolio é foda Mano, eu acho que dá pra ir pro próximo já Eu sei que tá aqui e tal Mas dá pra ir pro Cosmic, né Cosmic Leaves Folhas cósmicas E aí pra ir pras folhas cósmicas A gente tem que ir pro espaço E aí pra ir pro espaço Dá até pra ver o zero aqui, ó Pra ir pro espaço Eu vou ter que ler a lore do espaço É... E aí é multiotexto Mais multiotexto Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pro espaço Vamos ler a lore do espaço Cheio de folha Espaço Assim que eu subi a montanha Limpando todo o caminho das folhas Meus passos começaram a se tornar Cada vez mais leves e leves E parecia que eu conseguia Escapar da terra por si só Enquanto flutuava Para o vasto E aberto espaço Ele tá muito drogado, mano Isso seria As minhas surpresas Se eu achar... Pera E seria a minha surpresa Se eu achasse Folhas aqui Mas Não Não foi a minha surpresa Eu sabia que o trabalho Deveria continuar E essas folhas Deveriam ser limpadas As folhas Assim como Os Meteoros Brilhantes Eram Cinzas escuros Com Um Brilhante Com uma Labareda brilhante Elas não iam ficar longe de mim E dos meus arrombinhos Que continuavam Ainda assim Me seguir E ficaram em volta de mim Mesmo com a Falta de gravidade Eu gostava de falar com eles Com os arrombinhos Ficou meio Solitário aqui Mas Eu ainda preferia A contemplação Quieta Do que Os Sussurros Que eu escutava Vindo das folhas O Bob Louco Me falou Que ele Perdia Que ele perdeu Algum tipo de artefato Enquanto ele tava no espaço Ele realmente Precisa consultar Um doutor Sobre essas Alucinações Mano Então tem lore As folhas São do mal Tem Sussurro Das folhas Já peguei 65 Aqui Deixa eu ver Aqui o conversor Porque dá pra deixar Esse aqui Rodando É Não E o Protagonista Não Alucina nem um pouco Não Claro que não Claro que não Deixa eu aumentar Mais Árvore Vamos ver O que que tem Aqui Folhas Do vácuo Do void Do nada É o próximo Com 9500 Vou aumentar Aqui mais Árvores Mais fertilizante Pra aparecer Mais esse Cósmico Cosmic Marketing Dano Das folhas Aumenta O dano Que as folhas Dão nos inimigos 3 por level Ok Mais 3 Arrombinhos A velocidade Do arrombinho O dano Do arrombinho O poder De assopro Do arrombinho A bateria Do arrombinho A recarga Do arrombinho E maçã Cósmica Ok O sopro Do arrombinho É o sopro O sopro dele Ele mesmo O arrombinho Aumentar Aumentar A árvore Eu acho Que é a melhor Coisa Mano Deixa eu pegar Os 3 Arrombinho Desse aqui 3 arrombinho Pronto Aqui eu já Peguei Todos os arrombinhos Já Aqui eu já Peguei Todos os arrombinhos Já Tô com arrombinho Pra caralho Na tela Isso aqui Caga O bitrate Gente É só Perguntando Mesmo Filhotinhos Da minha cachorra Nasceram Hoje E um deles Tá meio Endowed Groomed Gente Você tá Endowed Você tá Endowed Groomed Gente Meu Deus Não Não Ah então Ainda bem Aqui Aqui Já pegou Bastante Tô com 6 mil Aumentar Aqui Aumentar Mais 2 Arrombinho Mais o marketing Desse Fertilizante Pra nascer Mais Um de cada Desse Mas daqui a pouco Os arrombinho Vão tá Fritando Na tela Durante muito Tempo Puta Vamos ver Aqui Acho que dá Pra aumentar Ah aqui Vamos pegar O próximo Motor De foguete Motor De foguete É porque Quanto mais Foda é a folha Mais pesada Ela é Pra puxar Pros lados Entendeu Acabou o rolão Acabou o rolão Gente Rolão Não tem mais Não tem mais rolão Ah tem como dar crítico Nisso aqui Pô também Nem precisa Mais desse Então Poxa Rolão Não Não tem mais rolão Não tem mais rolão Gente Por que dá crítico Se a vida Se a vida já me critica O suficiente Bola pra frente Sabe Saia dessa Saia dessa Melhor coisa É foda Foda Muita árvore Muita árvore Muita árvore Eu acho que a gente já vai pro próximo Vamos pro próximo Já Vamos pro próximo Já que a gente já faz tudo De uma vez Vamos lá Mais texto Mais lore Porque agora tá ficando Meio de medo Porque as folhas Falam de volta O que me deixa Meio com medo Meio confuso Né Vamos lá Vamos para o nada The void Qual que é a lorda aqui O espaço era muito aberto E vasto De muita De muito nada De vazio E eu Mas eu Tropecei Me deparei com um lugar Mais frio Escuro Com Muito mais nada É o void Eu Eu tentei Ficar pensando Direito Mas tudo Tudo virou De ponta cabeça Entre a escuridão E entre a escuridão Eu vejo mais folhas Elas são mais brilhantes No nada Mas É um tipo de escuridão Com um tipo de escuridão É isso Não é só A falta de luz Mas Ela é feita De realmente Algo que a luz Odeia Alguma coisa Que a luz Se esquiva Eu Empurrei Essa sombra Muito forte O mais rápido Que eu pude Mas ela Ela continuou Aparecendo Minha mente Fica Pregando peças Em mim Aparições Meio Fantasmagóricas Ficam aparecendo Nessa escuridão Nesse nada Nesse void Mas eu Empurro elas Só para elas Longe Como as minhas folhas Mas logo logo Eu escuto Algo Atrás de mim Algo não visto Na escuridão Eu sinto O meu A minha pegada A pegada Da minha sanidade Esvaindo A minha conexão Com o Com o Antes Tenuoso Tenue Eu Busco As folhas Mais longe E mais longe Dentro da escuridão Esperando Achar a luz Mas E aí Continua na próxima Lore Tá ficando Paranoico Mano O cara tá no nada Pegando folha E ele tá indo Cada vez mais longe Pra ver Aonde mais tem folha Obviamente Ele tá muito Louco Bom Aqui tem a A folha de void Deixa eu comprar ela Aqui ó Dá pra ver ela Aqui em cima Deixa eu ver Porque eu acho Que tem aqui Né Deixa eu colocar Essa aqui Porque pelo menos Dá um pouquinho O zoácido Vence Meu Deus Amei que virou de medo É um negócio Meio paranoico Meio medonho Sei lá mano Aqui que dá pra pegar Vamos comprar aqui A maçã do void Ok Que vale mais Após a gente voltar Na Na No jardim do vizinho A gente consegue Começar Matar os bichos lá Pra ver o que acontece Vamos ver Eu quero fazer isso Já já A gente come mais alface A partir de hoje É isso Mais um arrombinho Já tá bastante Né Ah aqui Dá pra pegar Esse aqui Laser A letra Z Não sei mano É laser Mas Pera Laser Com Z Não é laser Com S Não é a sigla Não é a sigla Tanto é que Laser Tá com Z E ele fala Que a letra Z Significa Entendimento É nada Assim É um grande nada Não significa nada Que pra gente Vira lazer Que é diversão Muito divertido Mano Diversão pura Pera Eu liberei mais alguma coisa Ah porque eu não comprei Esse aqui ainda Deixa eu comprar Diversão Lazer Eba Calma aí Deixa eu só Mandar ver Aqui Desse aqui Agora Vou comprar mais árvore Esse aqui Agora Comprar mais árvore Mais fertilizante Aqui E agora Esse aqui O que a gente pode comprar Tem um coração Aqui no final Mas a gente não consegue Não tá liberado Aqui dá pra comprar Três arrombinho E só Ah e liberar Frascos vermelhos Ok Mais árvore Mais árvore Nossa senhora Mano Tá spawnando muito Fiori Eu fiz uma sigla Mas não significa Nada em específico Fazendo Empada Lápis Ao Solange É então Por que que não existem Siglas que não Significam nada São só siglas Tipo Ah mano Aí você fala Letras ou coisas Aleatórias São coisas que eu gosto Eu juntei nessa palavra Mas o que significa Sei lá Lápis Aí você fala Cinco coisas que você gosta Pessoalmente Significa muito pra mim Eu acho que é uma boa ideia Mano Se eu acho que é uma boa ideia Provavelmente é uma má ideia Mas se eu acho que é uma má ideia Agora Provavelmente é uma boa ideia Porque se eu acho que é má É boa Mas se eu tô falando isso Então não é mais nada Porque eu já me Me quebrei Eu me quebrei já Acabou Mais um arrombinho Mais um arrombinho Ó O que que eu vou fazer Porque agora Agora eu acho que é só Ficar aqui Até resetar de novo É Eu quero ir Porque eu tenho A impressora Não, não é a impressora É o conversor Que tem aqui embaixo Umas coisas estranhas Eu quero ir Diretamente Para o jardim Do vizinho E Olha o tanto de arrombinho Que eu tenho Meu Deus do céu Eu quero ver os inimigos Aqui agora Quero ver Cadê esses inimigos Cadê esses inimigos agora Cadê 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 vocês Hein Parece aí Parece aí Agora eu debulho eles É, tão com medo Né Eles tão com medo Tão com medinho Aí eles Que eu não consigo Bater neles Porque Eles tão em vida Pra caralho ainda Mesmo assim Puta que pariu E eu achando Que eu ia conseguir Não consigo Deixa eu pegar a truta Oh, eles são fortes ainda Mano Como que pode O Olavo de Carvalho No nada Que é um 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 fio da puta Lá Pera Como que pode Eles são muito fortes Vem arrombinho Bate neles Vem, vem, vem Bate nele aqui Puta Eu não vou conseguir Essa abelhinha Eu acho que vai Não vai Fia da puta Não consigo ainda Não consigo O arrombinho Não 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 me ajudaram É, isso é É bem triste Eu fiquei meio Meio bolado Mano Eu pensava que eu ia conseguir Oh, tem dois corações aqui Eu pensava que eu ia conseguir mesmo O frasco vermelho O frasco vermelho Pode ser usado Para pesquisas científicas Que são criados No conversor Frascos Tá Aqui eu preciso de mais frascos Aí usa no conversor Trezentos faz nove Tá Então Peguei aqui Reduz O tanto que o conversor precisa Aumenta o contador Do conversor Duplica o impulso Multi-output Aumenta o Output do conversor Todas as folhas Mais-mais Aumenta a recompensa De folha Por 20% Por level Caralho, mano Lore Ciência Nossa Isso aqui é multitexto Mas é multitexto Memo Nossa Eu vou deixar Para a próxima vez Eu ler a ciência Aqui Nossa senhora Esse aí Quando eu reclamei de multitexto Eu não tinha visto esse aí ainda Né, mano Nossa senhora Será que tem Será que tem aqui É Leaf Blower Revolution É É Wiki Que aí tem Escrito Lore Lore Vamos ver Lore Lore Cadê Science Aqui Aí vamos ver Aqui a Lore Gente As vozes Vem logo Além da minha visão Suas divagações São coisas sombrias E terríveis Eita Eles tentam Corromper Minha mente Costurar O caos Em meu ser Mas eles São um sussurro Através da loucura Que isso, mano Não é o sussurro De uma mãe amorosa Mas os sussurros De gotas Caindo Durante a chuva Tece um conto De tudo A cadência Da vida E o ritmo Do universo É difícil De seguir Tudo um pouco Demais Mas há uma Faísca Em minha mente Na minha mente Uma sala Aparece Diante de mim Enquanto Meu corpo Está obscurecido Pelo sobrenatural Minha mente Caminha Pela porta De uma sala Simples Forrada Forrada com nada Além de mesas De madeira Sem adornos E armários Sem inspiração Iluminação Fluorescente Pingando Das luminárias No teto Os sussurros Continuam Em minha mente E sei que Preciso Compreender Seus ensinamentos Percebo Que há Uma única Folha Em cima De uma mesa Isso Estava lá Antes Eu o levanto Pelo caule E o examino Verde vivo Com veias simétricas Sete pontas Ao longo De sua Circunferência Mas há algo Mais Pego a lupa Ao meu lado Quando a coloquei Lá E espio O revestimento Seroso Da folha Eu rasgo Um pedaço E Sem dúvida Coloco Na lâmina Do microscópio Meus olhos Disparando Para a lente Para ver A estrutura Dos capilares Poros Células Da folha Minha mente Está em transe Estou pulando Do exame Básico Para a química Biológica Avançada Em meros Momentos Pego frascos E queimadores Dos armários Destilando A essência Das folhas Que aparecem Diante de mim Centrífugas Ficam ao lado De diagramas De transmutação Alquímica Enquanto eu passo Deste reino Da ciência Para o próximo Minha mente Se enchendo De conhecimento Das folhas Mas é tudo Dicas Notas Recados Este é apenas O começo Eu aprendo Como criar Mais folhas Como processar Em formas Mais complicadas Uma inovação Leva a outra Uma cacofonia De metamorfose Intelectual Até Um beco Sem saída Ou uma Bifurcação No caminho Mano Ele Birou de vez Mas ele ficou Muito inteligente Dentro da própria Loucura Caralho E é isso Isso aí Que a gente viu É a ciência Aqui É eu ter liberado Os frascos Com o set Aqui eu liberei Frascos Vermelhos Que pode ser Pode ser usado Para pesquisa É com os frascos Eu posso aumentar O conversor Mesmo É isso Que ele explicou Meu Deus Do céu Ele ficou Maluco Ele ficou Mano Agora Peraí Peraí Um conversor Agora está dando 192 Ok Eu estou aumentando O conversor Aqui Ah Eu libero Eu libero Verde Aqui Meu Deus Céu A ciência Vai longe Demais Mano Loucura O doutor Maconha Ele é o doutor Maconha Esse tempo Todo Peraí Que eu liberei Aqui Com os 500 Frascos A turbina alien Que legal Puta que pariu É um picolézão Meu Deus Do céu A turbina alien Aonde eu peguei isso Eu não sei Mano Você já está maluco Está fazendo ciência E do nada Você nem sabia O que estava fazendo E você descobriu Tudo das folhas É uma geladeira Nossa Mano E com o frasco verde Que eu libero Aqui Nossa Vai usar tudo Ali embaixo Frasco verde Vai para frasco azul Todos os frascos Então realmente Tem a ver Com conversor Só Ok É O conversor Está como Agora Mil Mil Vai para Quatrocentos Mil Desse Vai para Trinta e três Do verde É Vampire Survivor De folha Vai virar isso mesmo Tá porra Não para isso E o certo Seria eu resetar Agora Mas eu quero Resetar a próxima vez Que aí eu junto mais ainda Vou ficar fazendo aqui Porque o conversor É mó bom mesmo Tem mais coisa aqui Não Impressor Ó Deixa eu só ver o negócio Quantas moedas eu pego Se eu resetar Eu não vou resetar Mas quanto que eu pego Seis mil de novo Mas aí da próxima vez Vai ter muito mais Que aí vai muito mais longe É isso gente Por hoje é isso O próximo é 25 mil frascos Dá para pegar muito suave Mas na próxima vez Eu avanço mais Eu não vou avançar hoje não Os arrombinhos estão brabo O F é só isso mesmo Tem uns coração aqui O D e o F Que é o A ciência vermelha e a verde Tem uns coração embaixo Que eu não sei ainda No 7 também tem dois coração Que eu não sei ainda Mas deixa eu só ver aqui Com 500 Frascos Verges Eu pego o Ais de espadas Se você gosta de Assoprar folhas Eu vou falar que eu sou seu homem Eu vou com assopro Esse é só um jogo para mim Deve ser algum trocadilho Com alguma coisa Não sei se é música Ou se é alguma coisa assim É isso Ah, não é esse frasco não Verdade Esse aqui é o frasco estranho É Aí provavelmente é É aqui Não sei Frasco estranho Ó, liberar sozinho É Frasco estranho deve ser depois de Vários frascos De cores Você vai para o frasco estranho Pode ser isso Pode ser isso A gente vai para lá Ah, mas beleza Eu vou a próxima vez mesmo Porque, nossa senhora Tô maciozaço, moleque E avançamos legal Foi legal Descobri que a Lore Tá indo pra um lugar de medo Meio psicodélico Estranho Eu não sei, mano Tá indo pra uns lugares Bem estranhos Isso aqui Só deixa eu comprar aqui Aproveitar que estamos aqui Já É isso Olá Olá